Nesse vídeo eu vou utilizar flor 16mm e pérola 8mm. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja, vou deixar aqui abaixo na descrição o link junto com as quantidades utilizadas. Eu vou usar também o nalho 40mm. Cortei 60cm de nalho, vou utilizar essa florzinha aqui na frente, ó, ela é uma florzinha perolada e aqui na parte de trás ela tem 4 furinhos, 2 de cada lado. Vai ser por esses furinhos que eu vou passar o nalho. Então, aqui o fio da direita passa por dentro do furinho da direita, o fio da esquerda passa por dentro do furinho da esquerda. Eu vou manter os meus nalhos aqui nessa mesma posição. Agora, eu vou colocar uma pérola em cada fio e vou colocar mais uma florzinha. Coloco uma pérola em cada fio e vou colocar mais uma florzinha. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja, vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou colocar uma pérola em cada fio. Eu sempre mantenho os meus fios na mesma posição, para que as florzinhas não fiquem viradas. Vou colocar uma pérola em cada fio. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita pra me seguir, arroba Madalena Leite YT. Vou colocar mais uma florzinha. Eu vou puxar aqui esse material para o final. Então, eu vou puxar aqui. Vou colocar duas pérolas, uma em cada fio. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Coloco mais uma florzinha. E os meus fios sempre na mesma posição. Uma pérola em cada fio. E mais uma florzinha. A última florzinha. Eu coloco sete florzinhas. E agora, eu finalizo com uma pérola em cada fio. Vou segurar aqui a ponta do meu nalho. E vou puxar aqui, ó. Pro final. E vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar uma das pontas do meu nalho. Vou pegar a ponta da direita. Vou vir aqui, ó. Pra primeira florzinha que eu coloquei. Eu vou passar com o meu fio aqui por dentro do furo da direita. Que ele é o meu fio da direita, tá? Agora, eu vou voltar pelo furo da esquerda da minha florzinha. Então, ó. Voltei. Com isso, eu trago o meu nalho, ó. Bem pro ladinho da minha ponta da esquerda. Ó. Aqui, eu vou dar um nozinho simples. E aperto bem. Agora, eu vou dar um nozinho duplo. Coloco um fio em cima do outro. E giro duas vezes. Puxo e aperto muito bem. Agora, eu vou esconder o meu nozinho dentro da pérola. Que ele tá bem aqui do ladinho. Deixa eu ver se foca pra vocês verem. Vou pegar uma das pontas do nalho. E vou passar por dentro da pérola. E agora, eu vou puxar esse fio. Pra que o nozinho se esconda dentro dela. Pronto. Escondeu. Chega, deu um estalinho. Vou apertar bem. Antes de cortar o fio, eu sempre passo o meu nalho por dentro de várias pérolas. Então, aqui, ó. Eu vou passar por dentro do furo da florzinha. Vou vir aqui, ó. Passei. Vou passar por dentro também do furo dessa outra pérola. Vou passar por dentro da pérola. Vou passar por dentro de mais uma florzinha. E eu vou voltar aqui, ó. O meu fio agora pelo lado esquerdo. Esse nalho fica escondidinho aqui embaixo, ó. Fica imperceptível. E vou passar também por dentro do furo dessa pérola. Pronto. Aqui, eu já posso cortar essa ponta. Mas, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Ó, eu dou uma dobradinha no meu porta-guardanar. Porque a florzinha dá uma levantadinha. E fica mais fácil de passar o nalho aqui por baixo, ó. Passo aqui a ponta do meu nalho de um lado para o outro. Vou passar também por dentro da pérola. Mesma coisa eu faço na pérola. Dou uma apertadinha, ó. E passo de um lado para o outro. Vou passar aqui por dentro da florzinha. E vou voltar meu fio pelo outro lado da florzinha. Vou passar por dentro de mais uma pérola. E agora, eu já posso vir e cortar o excesso do nalho. Tanto de um lado, quanto do outro. E bem rapidinho, o nosso porta-guardanapo ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho